Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Serena de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais uma aula, para mais um momento de muito, muito aprendizado. Eu sou a professora Mirthe e hoje a gente vai dar sequência aí ao projeto de vida, nosso segundo momento, vamos trabalhar uma temática diferente. Como eu vim dizendo para vocês, nós não estamos aqui dando para vocês o projeto de vida pronto. Por quê? Porque cada um tem que construir o seu próprio projeto de vida, né? Que vem aí a partir do seu autoconhecimento de você saber quem você é e quem você quer ser, né? Então só vocês têm essa resposta. O que nós estamos fazendo aqui é tentando, através desse meio aqui, fazer com que vocês reflitam sobre isso, respondam algumas questões, né? Para que vocês possam construir o seu projeto de vida. E assim a gente começa o nosso segundo momento. Vamos lá conhecer qual a temática deste segundo momento. Vamos falar sobre identidade, diferenças e respeito. Para isso a gente vai começar a aula ao som da música. Ser diferente é normal. Vamos lá? Todo mundo tem seu jeito singular De ser feliz, de viver e de enxergar Se os olhos são maiores ou são orientais E daí, que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial Em oportunidades, em direitos, coisa e tal Seja branco, preto, verde, azul ou lilás E daí, que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal Já pensou? Sempre tão igual Tá na hora de ir em frente Ser diferente é normal Todo mundo tem seu jeito singular De crescer, aparecer e se manifestar Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais E daí, que diferença faz? E daí, que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial Ser mais do mesmo tempo todo Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal Já pensou? Sempre tão igual Tá na hora de ir em frente É diferente é normal É diferente é normal É diferente é normal É diferente é normal Todo mundo tem seu jeito simultaneously Como você se descreveria? Se vocês fossem falar sobre a parte física de vocês, como é que vocês se descreveriam? Você acha que você é igual aos outros? O que você percebe de diferente em você em relação ao outro? Você acha que as pessoas devem ser iguais? Todo mundo deve ser do mesmo jeito, igual em tudo? É legal ser diferente? E por quê? As pessoas, elas precisam ser diferentes. E a diferença é o que nos faz sermos únicos e especiais. Essa diferença é que faz com que a gente se sinta mais feliz, vamos dizer assim, em conviver com os outros. Porque imagina aí se todo mundo fosse igual, gente. Se todo mundo fosse do mesmo jeito, tivesse o mesmo rosto, se eu mesmo fosse igual a você, vocês fossem iguais a mim. Todo mundo iguaizinhos aqui. Que graça teria o mundo? Seria tudo igual, tudo a mesma coisa. Pensaríamos do mesmo jeito, agiríamos do mesmo jeito. Seria muito, muito sem graça, né? Então é legal sim ser diferente. A diferença, ela é o que nos faz sermos únicos e nos faz ser especial. E essa diferença, ela deve sim existir e ela precisa ser respeitada. Por que ser diferente é normal? Porque todo ser humano é único. A única característica que une todos nós é a diversidade, que é o fato de nós sermos diferentes. E quem somos todos nós? Somos mulheres, somos homens, meninos, meninas, jovens, idosos, brancos, negros, índios, asiáticos, pessoas com deficiência, povos indígenas e diferentes grupos étnicos, judeus, cristãos, muçulmanos, protestantes, ateus, ricos, pobres, analfabetos, letrados, imigrantes, turistas, médicos, donos de casa, taxistas, motoboys, os espertos, os doentes, os sem-teto, os gordos, os milpes, os altos, os baixos, os aposentados. Somos pessoas de todas as populações. Nós somos tudo isso. Como é que nós seríamos iguais? Todos nós somos diferentes. Todos nós somos únicos. A única coisa que nos une é a diversidade, que é o fato de nós sermos diferentes. A pessoa com síndrome de Down... São normais as pessoas com síndrome de Down? E aí um rapaz, Rodrigo, de 26 anos, surfista, carioca, ele respondeu o seguinte. Tem uns que são e outros que não. E aí nós temos uma outra resposta aí, né? Quero ser vista como gente. E chega de ser ET. Essa foi uma fala de Ana Paula Crosara, advogada, professora universitária e militante dos direitos humanos. E ela é tetraplégica, certo, gente? O rapaz, Rodrigo, ele tem síndrome de Down. Por que será que eles acharam isso? Por que eles tiveram essa resposta aqui? Porque enquanto um diz... Um que tem síndrome de Down diz que tem uns com síndrome de Down que são normais, né? Perdão. E outros não. E ele estava certo quando ele falou isso? Ou Ana Paula também, que diz que precisa, que tem essa necessidade, que ela quer ser vista como gente e que chega de ser vista como ET, justamente por conta da deficiência dela. Por que será que eles acham isso? Eles acham isso devido às relações, né? Como as pessoas tratam as pessoas e fazem as pessoas se enxergarem como tal. Por que a normalidade, ou seja, pertencer a um grupo, depende de uma coisa? E essa coisa que depende é a inclusão. Para que a gente se sinta dentro deste grupo, é preciso que haja inclusão. E nós vamos conhecer uma fábula que tem tudo a ver com esse assunto, que é a escola dos bichos. Vamos lá? A escola dos bichos A escola dos bichos Conta-se que vários bichos decidiram fundar uma escola. Para isso, reuniram-se e começaram a escolher as disciplinas. O pássaro insistiu para que houvesse aulas de voo. O esquilo achou que a subida perpendicular em árvores era fundamental. E o coelho queria de qualquer jeito que a corrida fosse incluída. E assim foi feito. Incluíram tudo. Mas, cometeram um grande erro. Insistiram para que todos os bichos praticassem todos os cursos oferecidos. O coelho foi magnífico na corrida. Ninguém corria como ele, mas queriam ensiná-lo a voar. Colocaram-no numa árvore e disseram. Voa, coelho. Ele saltou de lá de cima e plufte, coitadinho. Quebrou as pernas. O coelho não aprendeu a voar e acabou sem poder correr também. O pássaro voava como nenhum outro, mas o obrigaram a cavar buracos como uma topeira. Quebrou o bico e as asas. E depois não conseguia voar tão bem e nem mais cavar buracos. Sabem de uma coisa? Todos nós somos diferentes uns dos outros e cada um tem uma ou mais qualidades próprias dadas por Deus. Respeitar as diferenças é amar as pessoas como elas são. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Romanos capítulo 15 e versículo 2 Porque então, mesmo em países ricos, as pessoas com deficiência são as mais excluídas. A gente viu aí na história a escola de bichos, onde se queria uma escola padronizada com um único tipo de currículo, onde, por exemplo, um peixe teria que voar. Uma das atividades, uma das disciplinas era o voo. Isso é impossível. E assim acontece também quando a gente quer colocar todo mundo dentro de uma única caixinha, como todo mundo tivesse o mesmo tipo de habilidade. Quando a gente fala isso, não somente sobre as deficiências, mas também em relação às habilidades. A gente tem crianças, vocês aí em casa, alguns que gostam mais da produção textual, tem outros que têm mais habilidade para matemática, tem outros para o desenho e tal. Significa que eu não precise aprender as outras coisas? Não. Vocês vão precisar aprender, vão ter que aprender, porque em algum momento da vida vocês podem precisar. Mas tem algumas habilidades que devem ser valorizadas, que são únicas. Você tem esse tipo de habilidade e que precisa ser valorizada. E falando sobre a questão das deficiências, por que tem alguns países ricos, as pessoas com deficiências são mais excluídas, porque a maior barreira que separa uma pessoa com deficiência da inclusão, ela é atitudinal, não tem nada a ver com dinheiro. São as nossas atitudes, e essas atitudes estão relacionadas a uma única palavra, que é o preconceito. A deficiência é parte do ciclo de vida de cada um de nós. Se nós não morrermos cedo, se a gente passar por todas as fases da vida, a gente passa por essas deficiências. Olha só, um bebê que precisa ser carregado, ou então andar de carrinho, que ele não pode andar. E aí a gente vai fazer uma comparação com as pessoas que têm paralisia. Uma criança pequena que não consegue alcançar o botão do elevador, a questão do tamanho, do nanismo, por exemplo. Alguém que quebrou a perna e precisa subir em uma escada. Houve um acidente, e aí a gente lembra daqueles deficientes que não têm os seus membros. A mulher grávida tentando subir o ônibus. A dificuldade aí, a gente lembra das pessoas que sofrem com obesidade. Um cidadão analfabeto procurando informação na internet, né? Aí a gente vai fazendo essas relações, vai lendo essas situações, a gente vai lembrando de algum tipo de deficiências. O analfabeto procurou uma informação na internet que ele não consegue ver ali. A gente lembra também do cego, né? Que não consegue enxergar diante de diversas situações, né? Turistas que não falam a língua local e tentam se comunicar. Uma pessoa que não consegue ler as letras pequenas em bulas ou rótulos, que aí a gente vai lembrar da cegueira, né? Ou esse analfabeto funcional, ele que não consegue obter as informações da internet, que a gente faz relação com aquelas pessoas que não sabem ler, né? Os turistas que não falam outra língua, né? A língua local, aí a gente lembra dos deficientes, né? Que são aí surdos, né? Que precisa que se fale a língua deles, que é a língua de sinais, de libras, né? Para que ele possa compreender. E aí a gente, quando vai em outro país também, a gente se sente como eles, porque a gente não consegue compreender a outra língua. Uma pessoa que não consegue ler letras pequenas, a gente faz relação aí com as pessoas cegas, né? Se não morrermos jovens, todas as situações, elas poderiam acontecer com qualquer um de nós. Mesmo entendendo que as pessoas são diferentes, muitas vezes a gente passa por situações que não são legais. A gente passa por situações de racismo, a gente passa por situações de preconceito, por situações de discriminação. E é importante a gente entender que esses três palavras têm conceitos diferentes, embora muito próximos, né? Quando a gente fala sobre o preconceito, é um conceito preconcebido, né? É um conceito antecipado sobre algo ou alguém que tem relação com o interpessoal. E já a discriminação é você fazer distinção. Pode ser feito por meio de instituição, né? Eu posso assim... Igual, por exemplo, eu vou discriminar um produto, eu vou fazer... O que esse objeto tem de diferente desse outro objeto? Eu estou fazendo discriminação. Quando eu faço isso, quando eu vou distinguir ali de forma negativa entre as pessoas que trabalham em uma instituição, eu estou fazendo uma discriminação. Por exemplo, a mulher, ela tem que ganhar menos do que o homem. Isso é discriminação. Porque eu estou fazendo distinção, mesmo que estejam desempenhando ali uma mesma função. E racismo é algo maior. O racismo é uma construção social, histórica e internacional de opressão baseada no próprio fenótipo e na diferenciação cultural. Que esse fenótipo pode ser das características físicas, né? Ou então pode ser através aí da diferenciação cultural, né? A gente não tem racismo só em relação à cor da pele, não. Tem em relação à cultura também, em fazer essa distinção cultural. A gente vê o racismo, por exemplo, com as pessoas, com os judeus. A gente vê o racismo também com as populações indígenas, né? A gente vê também o racismo contra as populações negras também. Então tem a ver não somente com o fenótipo, com a questão das características físicas, mas também com a cultura. A legislação brasileira define que racismo, ele é crime. E isso está previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 42, onde diz assim, A prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então não tem dinheiro que pague. Se alguém comete o crime de racismo, essa pessoa é presa, não tem fiança, é inafiançável. Porque geralmente quando se tem alguns tipos de crime, aí se coloca uma multa, né? Que você paga e você pode responder em liberdade. Já no caso do racismo, é um crime. E essa pessoa, ela vai ser presa e esse crime, ele é inafiançável. É importante entender que ninguém nasce racista, ninguém nasce racista. Eu não já nasço racista, você já não nasce racista. Não, não é assim que acontece. A pessoa se torna racista. E as pessoas racistas, elas se tornam racistas a partir da interação com o outro. Muitas vezes dentro da própria família, se trata de uma família que tem um pai, uma mãe, um tio, um tio, uma avó, um avô, ou um primo que seja racista. E aquela pessoa, ela vai absorvendo, internalizando aquilo e se torna uma pessoa racista. Mas ninguém nasce racista. E eu vou provar vocês a partir desse vídeo aqui, que foi uma grande lição que foi dada às nossas crianças, né? Sobre o racismo, pelas nossas crianças aí. Olha aí, durante a festa, dois momentos tocantes que a gente vai reviver agora aqui no Fantástico. São dois vídeos. Um trata da violência e o outro do racismo. Primeiro a gente vai mostrar o do racismo. Nossas crianças deram um belo exemplo. Veja só. Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores, terão que fazer uma cena muito comum, que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode ser? Você já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não. Tá. Hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter dois minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente tá falando um racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Por que eu não gosto de falar essas coisas? Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado. É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri por ler na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para o professor. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso para ela? Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor do que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E para você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que as pessoas. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí, a gente tirou da internet. Que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola, já. Já. Essa pessoa estava sentada. Num banco. Chegaram para ela, dizendo... Tu é negra. Que tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque se abençoei, eu... Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não. Não seria mais fácil? Não. Porque todos nós vamos igual a gente. Ninguém nasce racista. Continue criança. Você já vivenciou ou presenciou uma cena onde alguém foi inferiorizado por conta das suas diferenças? Qual foi sua reação? Vendo tudo aquilo que estava acontecendo. O que você acha que leva uma pessoa a agir dessa forma? Como é que podemos combater esse tipo de prática? E a gente vendo esse vídeo, né? Às vezes dava até... Deu em mim, né? Vontade até de chorar em algumas situações. Porque a gente vê que é algo que é muito real. Que acontece demais, né? E as pessoas quando agem dessa forma. Onde inferioriza o outro por conta das suas diferenças. Elas muitas vezes não têm noção, né? Da dor que causa e da insegurança que causa na vida daquela pessoa. E como é que a gente pode combater esse tipo de prática? A gente tem que mostrar para as pessoas que todas as pessoas são iguais, né? Em relação aos direitos. E que todos nós somos diferentes. E essas diferenças elas são necessárias. Essas diferenças são importantes para que nos torne únicos e especiais. Mas desde que essas diferenças... A forma como a gente vê essas diferenças não inferiorize o outro. As diferenças ela é para ter tida como algo, né? Que nos engrandece em relação a esse mundo, né? Que nos torna especial e não ver essa diferença como algo que vai inferiorizar. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Tenham aprendido bastante, né? Essa questão das diferenças. Da identidade, né? Da construção da identidade. Tendo em vista as diferenças. E esse respeito às diferenças. Quando a gente fala sobre o respeito à diferença, a gente não fala somente, né? Da aceitação do outro, né? Que isso é muito importante. Isso tem que acontecer. Mas muitas vezes também falta a aceitação da própria pessoa. Eu me ver, eu me aceitar como eu sou. E isso é muito, muito importante para que a gente possa crescer emocionalmente, né? E aprender a lidar com algumas situações, né gente? Porque a gente sabe que muitas vezes as nossas diferenças, elas são evidenciadas de forma negativa. E que isso machuca muito a gente. A gente precisa aprender a lidar com isso. Claro que em primeiro lugar, esse tipo de cena, por exemplo, quando a gente colocou o vídeo aí em relação à discriminação, né? Da inferiorização a partir aí da diferença. Deve parar de acontecer. E isso é um crime, né? Por exemplo, o que aquela menina sofreu na escola é um tipo de bullying, né? O bullying é um crime também, né? E a gente vê várias outras ações que acontecem aí no nosso dia a dia que estão relacionadas ao racismo, que estão relacionadas aí à discriminação, que estão relacionadas aí ao preconceito e que precisam parar de existir. Mas quando eu trago isso para a minha identidade, para as minhas diferenças, eu aceitar que eu sou diferente e eu respeitar também a diferença dos outros, né? E ver, analisar que as outras pessoas também são diferentes, essa diferença, ela é necessária, ela é importante. Eu tenho que aprender a conviver. Vai muito além do respeito. Quando eu respeito as diferenças, eu posso respeitar e eu não querer conviver com ela. Ah, ele tem tal opinião, eu respeito. Mas o respeito vai muito além. A tolerância, aliás, vai muito além do respeito. Porque na tolerância, quando eu tolero alguém, além de eu respeitar como essa pessoa é, eu também aprendo a conviver com essas diferenças. Então a gente tem que ter tolerância, a gente tem que aprender a respeitar as diferenças. E nós precisamos aprender a conviver com essas diferenças. Como eu disse a vocês, ser diferente é normal. Todos nós somos diferentes e são essas diferenças que nos tornam pessoas únicas e especiais. Apenas internalize isso, leve isso para a vida de vocês, pratique isso. Quando vocês verem esse tipo de atitude dentro da escola, vocês devem também falar com os professores de vocês o que está acontecendo, né? Se isso acontecer na rua, com vocês, vocês devem falar com os pais de vocês também. E se vocês veem alguém passando por esse tipo de situação, vocês também precisam aconselhar essas pessoas a procurarem um adulto também para ajudá-lo a lidar com aquele tipo de situação. E a gente tem que se fortalecer, né? Para a gente aprender a lidar com isso. Mas nunca esqueçam isso. Todos nós somos diferentes. A diferença, ela é normal. E é a diferença que nos faz sermos todos únicos e especial. Bom, gente, a nossa aula vai ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Espero que tenha contribuído aí a vocês para que vocês possam construir o seu projeto de vida. E essa semana a gente vai dar sequência aí a esse projeto. Eu espero que vocês não percam nenhuma aula, viu, gente? Todas as temáticas são muito importantes. São muito interessantes. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com isso. E essas temáticas vão auxiliar muito na construção do seu projeto de vida. Beijão e tchau, tchau. E a gente se encontra na nossa próxima aula.